...informações e um conteúdo muito sério pra gente abordar esse assunto que é o novembro azul nessa campanha tão bacana que assim como ocorreu o outubro rosa, a gente vive o novembro azul. Você sabe do que se trata? Dá uma olhadinha nesse VT. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata Tá aí? Então esse é o vídeo, é a campanha oficial pra que a gente possa acompanhar. A gente quis exibir ela inteirinha, inclusive com o áudio, pra vocês entenderem, pra quem não sabia, qual o assunto desse novembro azul. A gente recebe mais uma vez o urologista, doutor Darrechade. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Pra falar da campanha, pra falar do assunto e pra falar da prevenção. Aí muita gente se perguntou, poxa, mas o Fússia Bonita é um programa feminino, a gente tem um público masculino muito bacana, mas ainda assim é um programa feminino. E por que então abordar um assunto de uma doença que acontece com os homens? E a primeira coisa que eu me lembro que eu falei pra Fússia foi, as mulheres cuidam dos homens, as mulheres lembram pais, maridos, filhos, muitas vezes, que precisam estar ali com o check-up, que precisam fazer os exames. É isso, né, doutor? Não tem dúvida. Então a gente tá falando também pra um público feminino de algo muito sério. Com certeza. As mulheres têm um papel fundamental, porque elas estão habituadas a se cuidarem mais do que os homens. Claro que isso desde a adolescência, as mulheres frequentam o ginecologista, e muitas vezes os homens esquecem de, a partir de uma certa idade que a gente vai conversar, também o urologista. A idade, então, que a gente pode observar que a doença se torna mais comum é após os 60 anos? Isso. Não tem dúvida que a partir dos 60 aumenta muito, mas como existem casos a partir dos 40 anos, e dependendo dos fatores de risco, isso pode aumentar bastante, principalmente na população jovem. Jovem pro urologista é a partir dos 40 anos. Então, existe uma regra geral que nós utilizamos pra orientar os familiares, que sempre questionem se teve algum familiar próximo com câncer de próstata, e se em algum caso houver esse caso, é sempre importante o homem procurar a partir de 45. Se não houver um caso familiar, a partir dos 50 anos é o suficiente. Essa é uma orientação geral das sociedades de urologia mundiais, mas existe uma controvérsia a respeito desse rastreamento. Carol, isso eu vou comentar porque é importante, e daqui a pouco alguém vai ligar aqui questionando. Isso é importante porque, antigamente, quando surgiu um exame de sangue que facilita a detecção do câncer de próstata, todos acharam que a gente poderia deixar de fazer uma avaliação global do paciente individualizada e passar a fazer só um exame de sangue, que seria, claro, melhor se pudesse. O nome do exame é o PSA. É o PSA. Isso. Depois de muitos anos de estudo, se concluiu que a gente não pode fazer rastreamento baseado só nesse exame. Então, a gente está tendo que dar um passo atrás, que nós nunca deixamos de alertar os homens que precisam da participação do médico. Mas, acabava sendo mais simples. Fazer um exame de sangue, ver lá o resultado e definir se a gente tem algum problema. Infelizmente, a gente precisa de uma avaliação global para saber individualmente o risco daquela pessoa. Então, por isso que essa receita de bolo que a gente dizia antes, a partir de tal idade, todo ano, fazer não é mais. Se a pessoa tem um risco baixo para ter câncer de próstata, ele pode fazer a avaliação de uma forma mais espaçada e, por outro lado, quando tem um risco alto, precisa ser mais periódico. E você citou, dessa maneira, enfim, fazer o exame completo, isso engloba o TOC, que é o exame que é o que vai ali dizer, né, se aquele paciente está com câncer de próstata, com alguma mudança, né, com algo ali que não está normal, aquela situação, e que muitas vezes é por isso que os homens não descobrem a doença, porque eles não querem ir até o urologista para fazer o exame. Concordo, mas tem uma boa notícia a respeito disso. Diga, diga. Que é, o exame do TOC, ele não perdeu totalmente a importância, ainda tem uma importância grande, mas a avaliação clínica acaba tendo uma importância maior ainda. A avaliação clínica, o que é? É saber o histórico familiar, saber a sobrevida do homem, então, a longevidade dele em relação às outras doenças. Por quê? Porque nós, provavelmente, teremos uma população cada vez mais idosa. Ainda bem que nós estamos vivendo cada vez mais. Isso faz com que nós tenhamos que conviver com diferentes doenças, e uma delas é o câncer de próstata. Existe um dado importante que a gente acaba esquecendo de falar. Quando a gente descobre o câncer de próstata, diferentemente de outros tipos de câncer, o câncer de próstata, ele existe uma gama muito grande de variação de agressividade, existe um tipo não infrequente de câncer de próstata que não precisa de tratamento. Ah, é? É, então, é muito raro nós comentarmos, quem que ouviu falar, eu estou com câncer, mas eu não preciso tratar desse câncer. Existe um tipo de câncer de próstata. Então, eu estou salientando isso, porque o importante é saber se tem o câncer e qual tipo. E aí, desse tipo, dessa definição de classificação de risco, que é chamada, aí requer um acompanhamento ou, claro, requer um tratamento. Vamos colocar, então, o vídeo que ilustra um pouco da doença, até se você quiser fazer essa colocação, porque que, então, vai ter um grau diferente. Vamos colocar? Olha lá. A gente tem aí... Vamos lá, você pode parar quando quiser, doutor. Tá, então, comentando em relação à anatomia, isso é importante os homens entenderem. Muitas vezes, os homens acabam não sabendo muito bem onde está localizada a próstata, que fica logo embaixo da bexiga. Ok. Essa próstata, ela pode ter três problemas de saúde. Aliás, esses são mais alguns motivos em relação a essa avaliação global do homem. Por quê? Porque a próstata, ela... Aqui é uma exemplificação mostrando a produção do esperma, quer dizer, do líquido seminal que vai formar o esperma. Os espermatozoides que, claro, vêm do testículo se unem a esse líquido e vai formar o esperma. Agora, os problemas principais da próstata, além do câncer, existe o crescimento benigno da próstata e existe a inflamação da próstata. Então, muitas vezes o homem vai ao urologista para tratar desses outros problemas e não do câncer. Entendi. Mas ter esses problemas, apresentar um desses problemas antes é um indício que aquele paciente tem mais chance de desenvolver um câncer de próstata? De jeito nenhum. Não tem relação nenhuma. Aqui está mostrando, exemplificando, de onde vem esse PSA, esse exame de sangue, que é produzido na próstata e entra na corrente sanguínea e nós podemos detectar esse exame. E conforme o nível que ele se apresenta, ele demonstra algum problema na próstata. Mas por isso, mais uma vez, voltando a esse exame que é tão importante, como ele é produzido na próstata, por qualquer alteração que ocorra na próstata, ele se altera também. Então, quando altera o PSA, pode ser inflamação, pode ser crescimento benigno e pode ser o crescimento maligno. Aqui é um nódulo de um crescimento maligno, um câncer de próstata aparecendo. Olha como está mostrando que diminui a luz da uretra e pode dificultar a mixão. Ah, inclusive? Inclusive para o câncer. Mas, aqui, exemplificando uma das células do câncer entrando na corrente sanguínea e indo para outra parte do corpo. Por isso aí, do novembro azul, então, a gente volta ao tema inicial. Olha só como é simples entender que se nós detectarmos um câncer, antes que ocorra isso que a gente viu, a gente tem mais chance de cura. Isso é muito, muito importante. Vamos aproveitar e colocar uma dúvida do público, então. Perguntinha na tela. Vamos lá. Um beijo para a Amanda. Obrigada, Amanda. Homens jovens, então, podem... Correm riscos. Correm. Existe, infelizmente, um tipo de câncer de próstata, que é, mais uma vez, essa questão de fazer avaliação individualizada e não populacional. Por quê? Porque é importante para o homem, primeiro, saber que no jovem o câncer é mais agressivo. Claro que é mais raro, mas é mais agressivo. Não é como aquele câncer que a gente comentou, que pode ser acompanhado e não precisa de tratamento. Então, se um jovem apresentar um câncer de próstata, é muito grande a chance de ser um câncer muito agressivo. Então, vai precisar de tratamentos também agressivos. Agora, por que precisa ser individualizado? Porque ele precisa entender o risco de fazer avaliação. Então, a gente não pode exagerar, por um lado, de fazer exames desnecessários, mas também a gente não pode deixar de fazer exames quando a pessoa está interessada em fazer uma avaliação individualizada. Se ela tiver, por exemplo, 30 anos e quiser já iniciar o PSA. Não é recomendado. Não é recomendado? Não é recomendado, mas é importante, principalmente essa avaliação clínica, porque, por exemplo, existem casos de câncer. O câncer mais comum no homem jovem é o câncer de testículo. Ele vai ao urologista justamente porque ele ouve uma matéria e, poxa, eu vou me adiantar e vou procurar o urologista. O urologista vai estar muito mais preocupado com outros problemas que são próprios da idade. Então, ele aproveita a vinda do homem jovem para fazer uma educação e uma avaliação geral. Então, existem coisas adaptadas para cada idade. Nesse momento, então, mais jovem, existem outras preocupações. Exato. Mas vamos colocar aqui um vídeo, então. Eu acho que a cirurgia é o tratamento da doença. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Pode parar quando você quiser as imagens. Vamos lá. Então, novamente, lembrando dos três problemas da próstata. O crescimento. Aqui está mostrando um crescimento benigno. A gente escolheu esse vídeo para diferenciar daquele outro que mostrava um nódulo. Então, esse aumento, vocês viram um aumento difuso da próstata. Não existe nódulo nenhum. E quando existe isso, isso a gente está mostrando, porque é mais comum ter o crescimento benigno da próstata do que o câncer. E quando existe o crescimento benigno, pode ser necessário uma cirurgia como essa. Essa é uma cirurgia endoscópica. É uma cauterização? É uma vaporização. Isso aqui é realizado com laser. Ou uma ressecção quando faz a terapia habitual. Agora, é um tratamento para crescimento benigno. E as pessoas confundem. A gente está mostrando, porque a gente está falando de câncer de próstata. E ao mesmo tempo, uma pessoa comenta com a outra. Puxa, eu tive um problema de próstata e fiz uma cirurgia laser, por exemplo. Que é essa e não precisei fazer a cirurgia radical, que é o tratamento para o câncer de próstata. E as pessoas confundem. Puxa, por que um precisou e o outro não? Então, quando é câncer de próstata, não é essa cirurgia laser. Essa é só quando está... Só quando está crescida, que chama hiperplasia benigna. A cirurgia radical é um tratamento que retira a próstata toda e é realizada de duas formas. Ou cirurgia aberta, que é a cirurgia convencional, que ainda é muito realizada no Brasil. E a cirurgia mais moderna, que é a cirurgia robótica. Essa é uma cirurgia parecida com a cirurgia por laparoscopia, que faz aquelas pequenas incisões. Mas permite fazer uma cirurgia complexa como essa, com o auxílio desse aparelho, que é um robô. Mas aí te pergunto, que eu acho que é a pergunta clássica e a dúvida de todos os homens, quando tem o diagnóstico, encaram a cirurgia. Tem um período de adaptação, né? Como a gente viu, vai tirar então a próstata inteira. Como fica a vida sexual desse paciente? Essa é a maior preocupação deles? Não tem dúvida. Antes do tratamento, a pessoa está muito estressada com o câncer. Então, claro, é natural a pessoa dizer, poxa, eu preciso sobreviver, eu preciso me livrar desse câncer para poder ter uma sobrevida adequada à minha saúde, à minha idade. E aí vem a questão. Eu não me preocupo com a questão de potência ou de incontinência, que é o outro problema dos tratamentos, que além da cirurgia existe a radioterapia também. Só que depois que ele se cura do câncer, ele vai se tratar dos problemas relacionados. Que é uma vida de volta, né? Isso. E aí ele realmente precisa de todo um preparo anterior para entender as sequelas. Agora, as sequelas são minimizadas com os tratamentos. A cirurgia aberta progrediu muito, a cirurgia robótica está muito melhor também com o passar do tempo. Então, as técnicas estão muito melhores e estes problemas de impotência e de incontinência já se reduziram bastante. Agora, por isso que a gente comentou da questão de não precisar tratar o câncer de próstata. É justamente isso. Esse tratamento muitas vezes é postergado, não que ele não precise tratar. Mas imagina que ele leve mais 10 anos para precisar do tratamento. Ele passou por 10 anos sem sequelas de tratamento nenhum. E por isso que a campanha é exatamente essa. O quanto antes você descobrir, claro que tudo vai ser solucionado de uma maneira muito mais simples. Até as sequelas, Carol, quando a gente tem uma cirurgia realizada num caso de um tratamento num tumor mais reduzido, quer dizer, mais no início, a gente tem mais chance de cura e menor chance de sequelas. Então, além de saber que existe o tumor, que muitos casos não precisam de tratamento, muitas vezes nós podemos evitar as sequelas se detectarmos no início. E a incontinência urinária, a gente tem um minuto, né, Má? A incontinência urinária é algo também passageiro, é um período. Na maioria das vezes. Existem casos definitivos, também tem a ver tanto com a questão do tratamento, então existem técnicas diferentes e isso evoluiu, mas também em relação à fase do tumor. Então, quando o tumor já está passando para fora da próstata, tem que ser uma cirurgia mais radical ainda e isso deixa mais sequelas. Entendi. Isso reforça, então, essa ideia que surgiu há alguns anos de reforçar para os homens e para as mulheres que procurem urologista. Fazerem os exames, não é verdade? Muito obrigada, doutor Darrechad. Bem-vindo sempre. Eu vou fechar o programa só mandando um beijo para o Rony. Rony, meus sentimentos. Um beijo para você. Adoro você, muita força. Beijo. A gente volta amanhã com muito mais Você Bonita. Ótima segunda-feira, fique com mulheres. É isso.